oi a xerama lineu eu vou fazer com o hashirama primeiro aí quando ta tso base chegar a gente faz com o tubirama a gente poder bugar ele beleza Então bora lá Lembrando que eu não quero gastar muito, e se eu conseguir praticamente duas habilidades douradas, eu travo a outra. Tá ligado? Eu travo uma... Não, tipo, eu vou tentar catar duas, aí a outra eu upo com o fragmento. Como aí eles ficam bons despertados? O Hashirama fica, o Tobirama é pela raridade dele. Vamos ver. Olha lá. Eita, caralho! Aí já conseguimos, mas aqui depois. Cara, esse aqui é pro final, porque se tudo der errado, se tudo der errado, o da trave é tipo, é o que eu vou upar com o fragmento, tá ligado? Quanto que custa poder upar o da trave? Ah não, tem que estar no modo normal, né? Não tem modo normal, mano. Que merda, então tem que estar no ruxo. Nossa, tem que estar no ruxo, rapaziada. Pra poder brincar ali. Tá, tá bem difícil. Tá difícil. Já era pra ter vindo um dourado, o Jackla. Eita, caralho. Ah, perseguição, não. Tem que ser dourado. Pra gente poder ter motivo pra trancar, entendeu? Lembrando que ele é três estrelas, tá bom? A imunidade, meu Deus. A imunidade veio. Calma lá. A imunidade veio. Primeiro dourado. Primeira coisa importante dele. Agora a gente busca mais um dourado. Em qualquer buraco. Se eu conseguir um dourado em qualquer buraco, a perseguição é legal. Conseguimos. O primeiro dourado. Venham. Vamos que vai dar, rapaziada. Bora lá. Já temos o primeiro dourado. Lembrando que eu não posso gastar muito, hein? Não posso gastar muito. Nossa, cara. Não, rapaziada. Aí não. Flopou. Aí. Flopou. Ah, tá muito fácil, cara. Ah, não. Tá muito fácil esse negócio. Tá muito fácil. Esse despertar. Eu pedi uma música... Uma música mais tensa que agora chegamos num momento tenso do despertar dele. Pera aí. É... Uma música tensa. Vamos lá, clã. Chegou o momento. Agora é o momento onde o despertar chora e o streamer nem vê. É o momento de conseguirmos o nível mais absoluto do despertar dele. Cara, ele causa imobilidade agora no ataque básico, feio. Como ataque básico não, mano? O maluco dá imobilidade no ataque básico com grande chance ainda. Tá na Disney, Minato. Caralho, mano. 42 anos de canal. Bora lá, clã. Eu não quero gastar muito, feio. Ai, mano. Eu preciso do modo Y da esotérica. Nossa! Mais um dourado! Ah, não, cara. Vai se fuder, mano. Eu vou acabar com meus pô, rapaziada. É o momento! É o momento! É o momento, irmãos! Onde o melhor despertar é... É o momento, rapaziada. É o momento, rapaziada. Precisamos da esotérica. Precisamos da esotérica. Eu não desistirei. Eu não desistirei. Jamais. A esotérica é o foco. Venham! Y mais um. É o foco. Vai, dale! Ai, caralho. Meu pó. Vai, rapaziada. Ai, não, mano. Y mais um, caralho! Jogo bugado. Ah, tá trolando. Meu Deus. Nossa! Caralho, moleque! Conseguimos! É o Hashirama mais poderoso que esse servidor já viu. Não é um simples Hashirama, meus amigos. Não é um simples Hashirama. É o Hashirama mais poderoso. É, agora a gente vai despertar o outro na humildade ali. Caralho, rapaziada. Ah, não. Tá muito fácil. Muito fácil. Nossa, muito fácil. Mas é muito fácil esse jogo, clã. É muito fácil esse jogo, rapaziada. Eu não vou gastar mais pó, não. Eu vou upar no frag agora aqui, ó. O que faltou. Descoberta. Olha que coisa linda. Full despertado, rapaziada. Ah, não, cara. Olha esse Hashiraldo, clã. É o despertar do milênio. Alguém já viu um despertar tão absoluto como esse? Temam o rei do despertar. Caralho, rapaziada. Deixa eu desligar meus poderes aqui, ó. Nossa, clã. Que momento épico. Que momento maravilhoso, hein. Tenho certeza que vocês jamais acreditariam que viriam com o Hashirama tão bonito na frente de vocês. Olha que coisa linda. Ih, já foi de base, já. Já imobilizou. Já ganhou um cooldownzinho top ali. Deixa eu baixar a música. Baixar a música aqui, rapaziada. Vamos voltar pro... Vamos voltar pro... Aí não tem... Aí tá fácil demais, eu acho. Espero que o mundo do Tobirama seja mais fácil. Porque, nossa, nem suei. Nem usei todo o meu Ki. Olha lá, ó. Olha que legal. Ah, mano. É muito foda, cara. É muito foda, feio. Hashirama, putz... Olha lá, ó. Ele vai sempre causar imobilidade no ataque básico. É grande chance. Nossa, mano. Oh, Raul. Fala, Raul. Seja bem-vindo. Obrigado a todo mundo aí, ó. Que tá colando na StreamCraft. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua paciência. Não foi nem dois minutos. Não valeu nem um videozinho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.